Outra pergunta! A mulher fala em espanhol! Eu estava falando agora! Já praticamos! Aí é loucura isso aqui! Salada é desse aí! Fala galera! Aqui é a Mari Fernandes de novo no Filter Brasil no Responde Aí, nesse quadro que eu achei legal demais, ó! Tô vendo aqui que eu vou responder o comentário da galera lá no meu canal no YouTube. Mas antes como vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o gostei nesse vídeo e já que eu vou responder o comentário, já vai comentando aí, hein! E vamos começar agora pela Letícia Verdelho. Meu vizinho ficou a semana inteira escutando essa música e eu indignada fui a mostrar a ele como se dança. Ei, Letícia! Eu tenho certeza que tu foi uma das que mais gravou a dancinha, viu? Agora vamos pra Sofia Soares. Amei que ela reconheceu o Tik Toks. Arrasou! Tô viciada nessa música por causa do Tik Tok. Vocês também? Como é que eu não ia reconhecer vocês que fizeram tanta dancinha lá no Tik Tok? Até eu fiquei viciada com a música só por causa da dancinha de vocês. Maicon Cândido. Vamos lá. A música é tão boa que a vizinha chamou a polícia pra escutar. Eles ainda levaram o som pra delegacia pra escutar. Ei, chamaram a polícia. Escuta isso aqui. Eu não entendi. Pelo amor de Deus, tu colocou o som lá nas alturas, né? Que a música é boa demais. Aí os policiais chegaram lá, ao invés de mandar baixar o som, a gente vai aprender aqui o som, mas dá só o pendrive que essa música tá tocando. É muito boa. O próximo comentário. Violeta Ramírez, esse outro sobrenome aqui, eu não sei muito bem, não. Então, não mais vai estar aí, aí, aqui embaixo o comentário. Vai, meu Deus do céu. É espanhol. Estou viciada por essa canção. Tá vendo? Estou aprendendo espanhol, que nem eu disse pra vocês. Saudades do Paraguai. Alguma coisa sobre o Paraguai. Em breve eu quero fazer show no Paraguai com essa música que você tá viciada, Violeta. Vamos pro comentário da Eliane Braga. Não passa lá em casa, não tira minha roupa, nem fala que me ama. Quebrou a cara e outro vai quebrar minha cama. Tá mais que certo. Decididíssima. Não quer. E pronto. Você só fala o que tu quer. Manda esse homem se embora da tua vida, mulher. Agora vamos pro comentário do André Alca Cardenas. Eita, meu Deus do céu. Espanhol de novo. E esse aqui tá complicado. Esse espanhol tá complicado. Vou ter que pedir a ajuda do professor Robson Rodrigues lá do portal Filtro e Latino. Passa lá em casa. Opa! Tá valendo? Olá, Mari! Que tal? Aqui, deixa eu contar. O que o teu fã aqui tá querendo saber é o seguinte. Primeiro, você pode colocar a legenda em espanhol pra ele poder entender melhor o que você diz nas suas músicas. E segundo, o que significa quebrou a cara? Ele quer a explicação disso também. Uma outra coisinha aqui, já no finalzinho, ele fala que ele tem dúvida se a menina aceitou o namorado de volta, de braços abertos, ou se ela rejeitou ele. Você pode explicar isso com mais detalhe? Qualquer coisa, é só chamar. Conte comigo. Ah, entendi. Ele quer saber sobre a expressão que quebrou a cara. É quando você se arrepende de algo. E olha, pode deixar que na próxima eu vou deixar a legenda em espanhol. Não vou falhar na próxima vez, não. Douglas K9 é o comentário agora. Vai ter vídeo também da música Acorrentado em Você? Cara, Acorrentado em Você é uma regravação. Mas, ah, se o Bruno Marrone quisesse regravar comigo, aí ia ter vídeo, viu? Pereira Apositivo. Não quebra nada, não. Tá caro, virado. Na desgrama uma cama nova. Tá caro mesmo, viu? A coitada da minha cama já faz três anos que eu tomo ela. Dando pra comprar uma nova, mas tá caro demais. Nicole Almeida. Gente, eu tô viciadíssima nessa música. Já assisti paródia, já assisti em karaokê, já vi no TikTok. Meu Deus, estou viciada. Onde eu vou? A música vem atrás. Ei, eu também já vi paródia no TikTok direto. Karaokê eu canto sempre em cima. Essa música é boa, né? Continua viciada, pelo amor de Deus. Poxa, galera, que massa foi responder vocês. Eu sempre fico tentando responder o máximo possível. E o Responde Aí dessa vez me ajudou, né? Olha, não esquece de comentar aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, tá bom? Valeu, Filter Brasil! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.